Hoje no Edifier Play, apresentamos a R1280T Edifier. A R1280T faz parte da linha 2.0 Edifier, ideal para home studio ou multimídia. São 42 watts RMS de potência. Ajuste de graves, agudos e volume no painel lateral. Dupla entrada RCA. Pode ser conectada a diversos dispositivos com saída P2. Blindagem magnética completa. Falante de 4 polegadas e tweeter de 13 milímetros. Construído em MDF. A R1280T é bivolt e com controle remoto para ajuste de volume e acionamento do multi. Sofisticação e qualidade com acessibilidade. Possibilidades que a linha 2.0 Edifier oferece a você. Edifier. Ouça diferente. Música 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 Música